Estou aqui no estado municipal aqui da Vila São João em Nassan e o campo está bom, bom todo, perfeito para a gente realizar a partida agora de manhã entre o Grêmio de Duas Estradas e o Mila lá da comunidade do Alto do Cruzeiro. Atenção, vamos chegar mais cedo para a gente começar dentro do horário previsto e atenção a todos os seus atletas e os seus dirigentes para quando chegar.